Música Motocicleta Amfibia Este é um veículo único Está homologado e devidamente equipado Para circulação rodoviária e marítima O motor bicilíndrico que tem instalado Debita 55 cavalos E segundo o fabricante britânico Tem capacidade para atingir os 129 km hora em estrada E os 60 km hora na água Tem 2,3 metros de comprimento E menos de 1 metro de largura Com peso de 228 kg Apenas 9 kg mais pesada do que por exemplo Uma Yamaha T-Max Sua capacidade de carga teórica é de 125 kg E o seu depósito de combustível tem 20 litros de capacidade A tração em estrada é assegurada Como numa moto ou scooter normal Pela roda traseira Mas a propulsão na água é feita por um sistema dual jet da Jibes Com duas turbinas colocadas uma de cada lado da roda traseira Quadriciclo O Jibes Quad Ski promete ser uma inovação e tanto Para os amantes dos esportes aquáticos e a motor O veículo anfíbio desenvolvido pela empresa americana Jibes Sports Mescla boas qualidades dos quadriciclos e das motos aquáticas Podendo ser usado em ocasiões de lazer, aventura e esportividade Vem equipado com um poderoso motor 4 cilindros DOHC da linha BMW K1300 Que desenvolve 175 cavalos de potência E pode levar o veículo a uma velocidade máxima de 45 km hora Cerca de 70 km hora Rodando na terra ou navegando pela água Segundo o fabricante pesa 535 kg A seco Mede 3,2 metros de comprimento E 1,6 metros de largura Dimensões que se assemelham bastante A de um quadriciclo convencional Seu preço fica na faixa de R$ 40.000 Cerca de R$ 80.000 no mercado americano Ônibus anfíbio Você está hesitando entre um passeio pela cidade de Rotterdam de ônibus Ou um cruzeiro pelo canal Durante esta experiência Você fará um passeio por Rotterdam Com um ônibus que pode dirigir na estrada Mas mergulhar direto na água e navegar Um ônibus e um barco em um O curioso sobre este city tour Especial por Rotterdam Este ônibus anfíbio Proporciona uma experiência Inesquecível Para jovens e idosos O HC Se você absolutamente precisa poder ir a qualquer lugar O Navatec e o HC É o seu veículo O conector anfíbio ultra pesado É um protótipo para o transporte de containers do navio para a costa E sobe praticamente qualquer obstáculo Atualmente em teste O corpo de fuzileiros navais O HEC É poderoso o suficiente para transportar 3 tanques Abrams Mas o mostrado aqui É apenas um modelo em escala de 1 sim Do projeto proposto em tamanho real Por lá que em TV 6x6 Os ATVs Burlock serão usados para transportar passageiros e carga da estação costeira Progresso Até a estação Vostok Em construção nas profundezas do continente mais frio Se você ficou atrapalhado Se você até o final desse vídeo gostou desse conteúdo Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Aciona as notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui Aproveitem e compartilhem esse vídeo também Combinado? Então até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo